Como é que vai pessoal? Aqui eu falo Zedin, dessa vez trazendo mais um vídeo comentado para vocês, só que dessa vez trazendo dicas para o jogo League of Legends. Para ser mais específico, 10 dicas de como passar ou sair do Elo Hell. Para quem não conhece o Elo Hell, na Season 2 era considerado que uma pessoa tinha muito pouco elo, cerca de uns 750 ou coisa assim. Agora passando para a Season 3, o Elo Hell é considerado o Bronze 5. E muita gente, como pode ver no ranking, se você procurar, tem muito. E então, acho que essa dica aqui é interessante também, e não necessariamente só para quem está no Elo Hell. Também quem está fora do Elo Hell, porém ainda quer acessar ainda melhor. Beleza, vamos começar. Primeiramente, o que é elo? Elo desenvolvido primeiramente no xadrez, era uma maneira de desenvolver, na verdade, encontrar o jogador que tinha certo elo, para poder enfrentar outro de certo elo. Então, os jogadores de elo maior enfrentariam outros jogadores de elo maior, enquanto de menor, menor. Era para determinar, no geral, a habilidade do jogador. E conforme ele ganhava partidas, ele ganhava elo. Conforme ele perdia, ele perdia elos. Como pode ser visto em League of Legends e em qualquer outro jogo que exista o elo como o Baseball. Bom, agora vamos passar para as 10 dicas do Will, Will e Low Hell. Primeira dica, aceite o seu elo. Se você está no elo, no caso, bronze 5, é porque tem um motivo para você estar lá. Às vezes, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, é que você não consegue jogar direito uma ranked apropriado. Às vezes, você não consegue jogar direito com os teammates, porque sai aleatório. Então, tudo isso influencia para você estar no bronze 5. E isso quer dizer, você está fazendo alguma coisa de errado e você precisa melhorar. Só assim você sairá do bronze 5. 2. Jogar solo é burrice. Jogue duo com um amigo de confiança. Por quê? Jogar solo, você só vai se estressar, porque você pode pegar um time noob, porque você está no elo real. Então, se você jogar com um duo, com um amigo, mesmo ele sendo já elo real junto com você, vocês dois estão juntos como amigo de confiança e tudo. Um já garante o outro, um já tem confiança no outro. Se vocês ganharem, ganharam juntos. Se vocês perderem, perderam juntos como amigo, onde é tudo melhor. Uma dica, na verdade, duas lanes interessantes para jogar duo. Um jogar mid e outro jogar na jungle, onde você permitirá que o mid ganhe lanes no jungle. E a segunda dica é jogar no solo bot. Na verdade, no bot. Jogar com um ADC e jogar com um suporte. Onde os dois, pelo menos, já garantem bot, se vocês dois já tiverem certa habilidade com a lane. Bom, passando aqui para a terceira dica. Admito que seu time é ruim. Você está no elo real. Logo, o seu time, provavelmente, também vai estar no elo real. Ou seja, bronze 5. Então, você não pode garantir muita coisa deles. Que se eles fossem realmente bons, o que acontece? Eu já teria, pelo menos, passado por prata, ou às vezes até mais. Então, se você não garante seu time, Você não acredita no seu time, que sabe que ele é ruim. Você tem que começar a jogar para você conseguir, pelo menos, ganhar sua lane. E você conseguir, se tiver alguma oportunidade, você carregar o jogo para o seu time inteiro. Mas, lembra. Nunca falte educação. Se você está com um time ruim, não falte falando que ele é ruim. Não fale que ele escrota ou xingue ele. Tudo que, realmente, em League of Legends, isso vai causar estresse. Principalmente, se você estiver jogando solo queue. E vai ser só tempo gasto falando com uma pessoa que pode estar do outro lado do Brasil jogando. E vai dar em nada, no final. Respeite a ordem de pick. Quando for o último, e seja esperto quando for um dos primeiros. Então, o que acontece? Pode ser visto até de fora. Não sei como os gringos já souberam isso. Que aqui, a ordem de pick é meio falha. Porque, às vezes, em ranked, mesmo o cara sendo o último pick, Ele fala solo top. Então, se um pega na frente, ele começa a xingar. Reclama que ele não sabe jogar nenhuma lane. Primeiramente, a pior parte. Ele não sabe jogar nenhuma lane fora solo top. O que esse cara está fazendo na ranked? Ele não devia. Ele devia jogar o normal. Até descobrir, pelo menos, jogar em cada lane. Porque ele nunca poderá jogar somente uma lane. Às vezes, ele teria que jogar suporte. Outra, DC. Vamos dizer. A minha main lane é a solo top. Então, o que acontece? Não, eu não jogo de divers. É o solo top. Então, o que acontece? Se, por acaso, eu for third pick e o first ele quiser solo top, Eu sei jogar mid, para poder conseguir ganhar lane, às vezes, jungle, para poder garantir uma lane também. Eu sei jogar de suporte. A DC, mais ou menos. Eu ainda estou aprendendo. Porém, eu sei jogar suporte. Então, eu posso jogar bot lane. E, então, isso facilita muita gente para jogar numa ranked. Mas, agora, o que ele falou? Respeite a ordem de pick quando for o último e seja esperto quando for um dos primeiros. Quando for um dos primeiros, tente armar com o seu time para que você pegue um suporte primeiro, porque aí você não toma counter. E, logo em seguida, fale para que o last pick pegue um personagem, vamos dizer, mid ou top, que pode tomar um counter fácil. Então, você troca e o outro time não tem a chance de conseguir pegar um counter forte contra você. No caso, a ordem que deveria ser seguida, pelo menos que eu vi em streams de campeonato e várias outras coisas, Seria primeiro pegar um suporte, depois um jungle, depois um ADC, depois um solo top e, por final, um mid. Passando por 5, se você não consegue subir de liga, é porque você não está preparado para isso. Isso quer dizer que, se você não consegue subir de liga, você tem alguma coisa que não está conseguindo passar, não está conseguindo cumprir. Às vezes, muitas vezes, você está falhando no seu próprio modo de jogo. Às vezes, você está falhando na hora de defender sua lane ou conseguir, pelo menos, ganhar ela. E, se eu tivesse fatores, você vai ter que estudar o que você faz errado para poder conseguir passar de liga. Uma dica dada aqui nesse fórum, que eu encontrei no Reddit, é você gravar as partidas com o LoL Replay e, às vezes, olhar para ver o que você errou. Às vezes, ah, eu podia ter colocado isso ali, eu podia ter feito isso, diversas coisas assim. Elohel, sempre tem troll e quitter. Tente usar ele ao seu favor. No caso aqui, o cara que fez o fórum, ele diz que, essa dica é meio suja, mas acho válida. Já ganhei muita partida, porque o time adversário tinha quitter e trolls. Você não deve incentivá-los, mas não deve obrigá-los a jogar certo. Uma coisa que é bem difícil, bem fácil, na verdade, é fazer jogadores quitarem. Eu já fiz vários fazerem isso. Às vezes, com um jungle campando em uma lane, isso já acontece. Force elas e, Jill, a se sentirem irritados. Não precisa falar com eles para fazer isso. Às vezes, é só forçá-los a jogar defensivo. Não use o Barral. Apenas não use. Sério. Usá-lo é burrice, simples e pura. Você só deve usá-lo para dizer Good luck and have fun, que é Boa sorte e divirta-se. Beijo. Ou GGWP, que é GG well played. Game ganho. No caso do BR, well played. Mais nada. Porque isso vai te trazer frustração, mais ainda do que o próprio jogo já te traz com o seu time e diversas coisas. No caso, se você falar no Barral, começar a falar mal de um outro jogador, reclamar dele, você só vai estar perdendo seu tempo tentando brigar com um cara que pode estar do outro lado do Brasil. Isso não vai dar em nada, depois, por final das contas. Compre Ward. Não importa sua função. Sempre é bom ter pelo menos uma Ward comprada. Solo Talk. Você pode wardar a Tribush, você pode wardar o Lago e impedir que o jungle, no geral, pegue você. Dependendo se você estiver ganhando muita lane, tiver dinheiro de sobra e poder comprar Ward. Wardar o Blue para poder ajudar seu jungle a conseguir roubar o Blue do adversário. No caso, depende também do time que você tiver, essa posição. No solo bot... Pô, eu tô com... Mania de falar solo bot. No bot, você tendo um suporte, você não precisa comprar muito de ADC. Porém, caso esteja difícil para o suporte, eu até, eu jogando em ADC, eu já comprei uma vez um Ward para poder auxiliar o suporte. No final das contas, o dinheiro que você utilizar só vai ser para benefício do time no geral. Então, mesmo que a prioridade do suporte, caso ele não esteja com um total, né, não esteja conseguindo completamente, não custa nada. Na verdade, custa, sim, 75 de Gold para ajudar ele. Fora isso, tem o mid, que ele pode guardar as duas buss que ficam rodando o mid, que é onde vem a maioria dos ganks do jungle. E o próprio jungle, que pode guardar as lends ajudando as pessoas. No caso, eu falaria para o jungle guardar o mid, que é principalmente o mid, que ajuda bastante. O mid, normalmente, tem que fechar seus itens rápido. Ou o top, mas o top como secundário, porque normalmente o top, ele já compra alguns wards e coloca. Mas então, continuamos. 9. Não jogue com um campeão só porque dizem que é o LLP. Há um Wul, Blitz, Elise, Malfit, Shane, Kale e Shogar. São heróis que todo mundo fala. Não, não, sobrou, não baniram, não pegaram, agora pega. Acredite, se você for pegar um bicho desses e não souber jogar, é melhor não pegar. É muito mais fácil você pegar no caso, no meu caso pelo menos. Eu pegar o Zed, que é o meu lane, mesmo sendo o first pick, e tiver um Shogar ainda livre. Eu, mesmo se ele for mid ou top, eu ainda consigo carregar de Zed mais do que eu faria com o Shogar. E acabaria que eu não daria nada. Caso o seu time, um deles, tenha o bicho e queira trocar, e você for o first pick, pegue. Pega, às vezes até é bom garantir, porque você está no Elo Hell, um bicho desse um pouco mais forte deve garantir. Porém, tenta ver pelo menos essa pessoa que vai trocar, às vezes, pelo seu profile no Law King. Mas, no final de contas, é sempre bom ajudar um do time e deixar um menos irritado. E, normalmente, se não pegar o bicho, todo mundo vai começar a te xingar. PR. Pô, pô, pô. Não kit ou trole. Dica número 10. Se o jogo está difícil, não kit. Ou nem comece a trollar, se matar, tudo. Que foi o que você pode fazer acontecer na dica 6. Que é, Elo Hell sempre tem troll e kit, e tente usar ao seu favor. Realmente, é assim que começa a dica 6. Só que isso aí, é meio que o inverso. É, se o outro time estiver fazendo isso com você. Só não fique irritado, porque isso vai ser mais uma coisa pra se irritar na sua vida. E, se você tiver tudo, tá perdido, continue jogando. A dica mais importante, que é não dar seu render. Nunca dê, realmente. É uma coisa desnecessária. E se você está jogando ranked, pra que dar seu render? Normal, até que aceito. Porém, ranked, não. O que foi escrito aqui pelo escritor. Que coisa interessante se falar. Se o jogo está difícil, continue jogando até o fim. Ninguém lhe obrigou a entrar em uma Queer Ranked. Agora, assuma suas escolhas como homem ou mulher, enfim. Seja responsável pelas suas decisões. Se você gostou do vídeo, dessas 10 dicas de como sair do Elo Hell. Por que não dar um like aí embaixo. E se inscrever no canal, caso você queira acompanhar os meus vídeos de League of Legends. Eu me chamo Zedin. E espero que todos tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.